Eu sou contra o impeachment. O impeachment está previsto na nossa Constituição para casos em que o chefe de Estado viola a Constituição. No caso desse processo, não há nenhum crime de responsabilidade que possa ser imputado à presidenta Dilma. Portanto, esse processo de impeachment é uma fraude. Vou lutar até o fim para barrar esse golpe na Constituição e na democracia do Brasil.